E lá vão elas, quinta e penúltima série, 100 metros livre feminino, Sofia Brock, ela que trocou os óculos, Grêmio Náutico União, Narra Zero, 1 Alice Yamaguchi, Fábrica 2, Rafaela Macholi, do Curitibano, a Rafa, que também esteve no Gold, em 2023, a Isadora Oliveira, da Associação Lajiana, 4, Valentina Abreu, Curitibano, 5, Ária Afonso, Círculo Militar, 6, Helena Garcia, Fábrica 7, Elisa Passafaro, Uapã Maringá, 8, Emília Dias, Caixeiros e Noves, Amanda Bertigar Recreio. E aí chega em primeiro lugar, Raia 2, Clube Curitibano, a Rafa Macholi. Ah, não, a Rafa foi a irmã que esteve no Gold, a Rafa é a menina. Rafa Macholi aí, mandando ver, vencendo aí a penúltima série, 1,20, 58, já elevando aí.